Olá meu povo, sejam bem-vindos aqui no canal Sido Assis, agradeço muito a presença de vocês assistir aqui os vídeos e também vocês se inscreverem aqui no canal, as últimas inscrições quero agradecer essas inscrições e também ajudando aí com o like, que aí você vai contribuindo com o canal que é um canal de esquerda, é um canal que apoia o presidente Lula, presidente aqui da República Brasileira e que é contra o fascismo, para derrotar o fascismo, derrotar o racismo, derrotar tudo aquilo que não presta ou que tem destruído o nosso país, nós precisamos reconstruir esse país novamente com o presidente Lula Lula já vem fazendo a diferença, é por isso que eu fiz o L, é por isso que eu fiz o L Eu vou continuar fazendo o L, tá bom? Olha só, hoje é quarta-feira, dia 5 de abril O grande dia chegou, chegou pra ele, pra ele mesmo, pra ele mesmo O Bozo, o grande dia do Bozo, depor Vejam só, né? O homem que passou durante todos a presidência da República Os bolsonaristas batendo em cima que Ah, o Bolsonaro é um cara sério Um cara sério Que não é corrupto Ficava batendo em cima da gente, dizendo que Corrupto é o PT Corrupto é o Lula Corrupto é o Lula É aquele monte de gente que Até hoje Que vem aqui no canal, encheu o saco E é um bando de gente que não enxerga Não enxerga um palmo na sua frente Não consegue enxergar um palmo na sua frente E vejam só, rapaz Chegou o grande dia Bolsonaro vai depor a Polícia Federal sobre joias Presencialmente em Brasília Eita Quem diria, né? Quem diria, hein? O Fujão, né? O ex-presidente, né? Jair Vai prestar depoimento à Polícia Federal Sobre o caso das joias da Arábia Saudita Né? Na É Hoje Né? Na quarta-feira De forma presencial em Brasília Tá, joia? Aqui eu estou pegando Pegando a informação do UOL Tá O que que aconteceu, né? Só pra gente poder fazer assim uma Uma lembrança Porque todo mundo já sabe o que foi que aconteceu O ex-presidente será ouvido Né? Hoje Às 14h30 Pela Polícia Federal Também depõe Né? Hoje E horário No mesmo horário Né? O militar Mauro Cid Ex-ajudante de ordens da Presidência da República Marcelo Câmara Assessor de Bolsonaro E o ex-chefe da Receita Federal Júlio César Vieira Gomes Presentes enviados pelo governo Das Arábia O governo das Arábia Por meio do ex-ministro Bento Albuquerque Foram entregues para compor o acervo pessoal de Bolsonaro Em novembro de 2022 O Bento, né? Esse senhor Bento aqui Depois sobre o caso em março Por videoconferência Aí o sujeito, né? O que que ele fez? Ele blindou o Bolsonaro Como sempre tem um Tem uns peligro aí que gosta de blindar, né? Blindou o Bolsonaro Ao afirmar que havia Se surpreendido com os presentes serem joias caras E não haver conversado com o ex-presidente sobre isso Ele se surpreendeu, né? Assim, né? Sabe? Ah, umas joinhas de 16,5 milhões Milhões de reais, né? Um conjunto de joias, então? 16,5 milhões Que seria para a Michele E que foi retido pela Polícia Federal No aeroporto de Guarulhos Esse é o contexto Bolsonaro teria agido diretamente Para liberar os objetos Interferindo na Receita Federal As joias deveriam fazer parte Do acervo público da presidência Entendo bem As joias Deveriam Fazer Parte do acervo Público Da presidência Não pessoal O Tribunal de Contas da União Obrigou o presidente A devolver As joias É Meus amigos Chegou o grande dia Chegou o grande dia Eu E a enrascada Tá aí Né? Tá aí Cada vez mais aparece uma novidade, né? Essa turma Uma sujeirada Que não tem tamanho E Já ouvi falar Que diz que Sujeirada Nós ainda vamos ver ainda Muito mais Muito mais Vocês estão pensando Que é só isso aqui? Muito mais Vamos ver Inclusive envolvendo Seus filhos também Né? É E Então Tem aí a questão Da inelegibilidade Do Bolsonaro Né? Que também Será votado Dizem que isso daí Né? Juristas Que falam Quando eu falo Dizem São juristas Né? Que é mais certo Bolsonaro se tornar Inelegível Agora Sobre a prisão De Bolsonaro Ainda Há Alguns lances Algumas incógnitas Aí A questão Gente Não é assim Vai prendendo Né? Porque senão O nosso discurso Ele se torna Contraditório Né? Com Com todo o discurso Que a gente fez Da época Do presidente Lula Acho que Bolsonaro Tá certo Ele precisa passar Por todos os trames Né? Direito de defesa Essa coisa toda Então Vamos dizer assim A gente Torce Para que a justiça Realmente seja feita Mas que isso aconteça Depois de todos os trames Depois de todos Né? Os processos Correrem direitinho Tá? Que é isso que deve Acontecer Que não aconteceu Assim com o Lula Tá? Não aconteceu Com o Lula O chamado Trânsito julgado Né? Era isso que eu tinha De passar hoje De passar hoje Aqui pra vocês Continuem aqui Né? No canal Tá? Esse canal Tem muitas novidades Muitas coisas boas Dou certeza Pra vocês E agradeço muito Tenho um ótimo dia Tá? Aí semana santa Né? Quarta-feira santa Amanhã nós temos Quinta-feira santa Sexta-feira Sábado Domingo de Páscoa Desejando já Uma Feliz Páscoa De repente tem gente Que vem aqui só hoje Não vem depois Né? Feliz Páscoa Tá? Pra todo mundo Um abraço Até a próxima vez